Boa tarde, senhoras e senhores. Aqui estamos em uma famosa cidadezinha da Inglaterra para trazer até vocês a caçada no ala-raposa. A voz que irão ouvir pertence ao Lorde Treblintina. Os caçadores estão prontos? Ataca! Os cães estão prontos? Estamos sim! Nos lugares para largar. Preparar, já! Não entendo, meu amigo. Primeiro eles deixam a raposa fugir e depois vão atrás dela. Se querem tanto pegá-la, por que não a soltam? Assim é o esporte, Jará. Esporte? Aquela pobre raposa não tem a menor chance. Sabe que você tem razão, amigão? Isso é muito injusto. E se eu pudesse, ia mostrar para aqueles cães o que é realmente uma caçada. Vocês viram uma raposa passando por aqui? Raposa? Tinha rabo peludo? É... Orelhas grandes? É... Pelo espontudo? É... Dentes afiados? É... Olhos grandes? É... Ternas curtas? É... Vocês viram ela? Mão! 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 É ela! É ela! Amigo, sabia que esse cachorro é um pateta? Ei! 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 Ai! Aaaaaaau! Procurando a Raposa, Xará? Sabia que não vimos a Diego? Mas de ali está aqui por perto. Aaaaau! O que é isso? O que é isso?